Oi gente, eu sou a Júlia e hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo do canal Hoje eu vou fazer um unboxing com LOL Pra quem não sabe, unboxing é quando abri uma série de LOL E hoje eu vou abrir de menino Então produção, sopa de vida Bom gente, então hoje eu vou abrir Alô menino, alô boy Gente, a série 1 Pra poder gravar esse vídeo Porque eu achei ela muito legal E nós vamos começar a abrir pelo primeiro zíper Se eu conseguir Eu sempre tenho dificuldade com o zíper Tá, tá aí Tá bom Tá bom, vou resolver Aqui tá a dica Essa é a dica Dança off Que que é isso? Dança off Não sei O que quer dizer, mas Vamos tirar a primeira camada Gente, eu tirei a primeira camada E a primeira camada é sempre a dica Então como vocês já viram a dica Vamos pra segunda camada Vamos lá Ai, enfim Até que enfim eu consegui abrir certo E aí pra vir essa segunda camada Ah, tá aqui grudada É os adesivos, olha Aqui ó Ele chora Cospe Muda de cor Faz xixi E tem um novo O que que é isso? Tem um novo aqui no meio O que que é isso, Prudu? Sabe o que que é, Prudu? Raiva? Não sei Não sei Bom, não sei Vou abrir o próximo Ai meu Deus Foi Ih, a Laura é preta a bola Gente Então não é rara Mas pelo menos é uma menina Né? Pelo menos é um menino Né? Na bola Então vamos abrir Se eu conseguir, né? Abre Peraí, gente Meu Deus Olha Que bonitinho Parece a Cedinha Tá? Não sei E é bem malinha Agora eu vou pra próxima Gente Quando já abriu essa camada Sempre fica difícil Porque Ó Ele fica bem em cima Aqui ó Da onde você abre Aí fica meio ruim Rando pra tirar Tá Saiu Bom Aí agora eu vou abrir essa Essa aqui deve ser Os sapatos Mas fala sério Ah, foi E esse não voou Olha Que bonitinho Botinhas E botinhas Lindo Não é parecido Que nem esse Acho que não é Não sei Tirar isso Vamos abrir a última Última Camada Abrimos a última Camada Agora tem que abrir aqui Porque não tem mais Deixa eu ver Vamos ver este Gente Uou A roupinha Que bonitinha Olha Aqui o short é igual a mamadeira E o sapato é igual a blusa Bonito Deixa eu deixar assim mesmo Agora vamos abrir Abriu Esse aqui é o Tá É o guia Que mostra Como é Que você abre E põe Para mudar De cor Ou fazer xixi Essas coisas Deixa eu abrir Essa pequena Que bonitinho É um cowboy Parece Gente Olha Tem aqueles Nensinhos Que fica no pescoço A nossa Lua Tá aqui Gente Eu não Vou olhar O guia Porque senão Eu vou saber Qual que é Lua E não Deu pra essa Nossa Que lindo Tem um chapéu É Porque ele é um Cowboy Né gente Agora vamos abrir Ai gente Um Dois Três E Nossa Que bonitinho Olha Gente Agora vamos ver Qual é o nome dele Ih Olha Ele tá aqui na capa Ele é do dance club E ele Eu acho que ele faz xixi Que é o que eu tô vendo aqui E o nome dele é Doce Dude Não sei falar direito Gente Ele é do dance club E do dance dude Então Esse é o nome dele Tá Duce dude É isso aí Então Eu vou vestir a roupinha Vamos dar uma pauta Pra vestir a roupinha Já voltamos Gente Ele tá pronto Eu achei total O chintar Porque tipo assim Isso aqui não comprena Com o cowboy Não Deixa pra lá Pelo menos ele tá bonitinho Aqui com a mamadeira dele E deixa eu colocar aí Deixa eu colocar aquela daqui Tram Ele tá pronto Bom gente Então Agora a gente vai dar uma pausa Pra poder pegar a água Pra poder ver Se ele faz realmente xixi Se ele faz cor E essas coisas assim Então Vamos lá Bom galera Então eu tô aqui Pra poder dar a mamadeira Pra ele Isso aqui primeiro Pra poder né Não sujar a roupa Secar E é muito chato Eu vou tirar a botinha E o boné Porque E Ah Isso aqui Só que Essa parte da roupa Eu vou deixar Então vamos lá Tô dando Tô dando Peraí Não toma Ô meu querido É pra tu tomar Entendeu É pra tu deixar Entendeu Ele não toma Vai tomar Sobrou um pouquinho Vai ter Então Vou apertar A cabeça dele Não tem nada Eu não Não tem nada Gente Ih O que que eu vou fazer Essa boneca Ele deu Defeito Eu vou fazer Assim Ele vai A gente Pelas Casas Total O xixi Ó Deixa eu mostrar Melhor Peraí Ó Bom gente Então Agora Eu peguei Aqui ó Peraí A gente Pra decolar Ó Tem o raro Que ele Faz o que Produk Você disse Ah Sim Saltava Pelo Ouvido Tem Esses Dois Que Esse Que é o da capa Muda de cor E Esse Que Cospe Esse Aqui Também Muda de cor O nosso Ele faz xixi Esse Também faz xixi Esse Chora E esse Chora Então Vamos colar O adesivo Então Qual é o adesivo Dele É esse Aqui Vamos colar Pronto Bom gente Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito Ative o sininho Das notificações Pra você não perder Nem de novo Que tá tudo super legal E eu amei Meu bonequinho E eu gostei muito Porque agora As meninas Têm um par Então Foi isso Gente Tchau 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 Tchau